Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar as principais funções do Google Bard agora que ele ganhou uma versão oficial aqui para o Brasil. Essa inteligência artificial do Google ainda tem algumas limitações, mas você já pode usar essa IA de um jeito bastante funcional. Mas antes disso, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E já vai deixando aquele seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. Bom pessoal, então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como o Google Bard funciona aqui no Brasil. Dependendo da data que você está vendo esse vídeo, pode ser que essa mensagem aqui não esteja mais aparecendo. Mas por enquanto, ele já traz aqui esse seguinte texto. O Bard usa os endereços de casa e do trabalho da sua conta do Google e o seu endereço de IP. Se você clicar aqui, você vai saber um pouquinho mais sobre esse sistema de localização. Para receber respostas mais relevantes, você também pode permitir que o Bard use o local exato do dispositivo. Quer usar o local exato do Bard? Você pode mudar as configurações a qualquer momento. Eu vou colocar aqui para usar. Aí você vai ter que permitir. E pronto, a partir daí você já pode começar a utilizar essa inteligência artificial do Google. Reparem que aqui em cima ele já traz outra mensagem. O Bard foi atualizado. Conferir atualizações. Eu vou clicar aqui. E vamos ver o que ele traz de novo. Olha só, essa atualização aqui é do dia 13 de setembro de 2023. E aí ele diz o seguinte. O Bard está disponível em mais lugares e idiomas. Aí ele traz aqui todos os países que estão contemplados aí com essa nova tecnologia do Google. E aí ele vai trazendo aqui todas as atualizações dessa nova versão. É claro que isso vai mudando com o tempo. Então, como eu disse lá no começo, pode ser que daqui para frente ele vá fazendo essas atualizações com mais frequência. Certo? Então, antes de começar, ele já traz aqui outro aviso. Olha só. Revisores humanos podem processar as suas conversas do Bard para fins de qualidade. Não insira informações confidenciais. Eu vou colocar aqui para não mostrar novamente. Então, é claro, não coloque aqui o seu CPF, o seu endereço, enfim. Coisas que possam te comprometer no futuro, né? Como essa é uma inteligência artificial que está em constante desenvolvimento, eles podem usar essas informações para aprimorar a inteligência artificial e você não vai querer que os seus dados estejam dentro desse novo banco de dados. Então, vamos lá. Vamos mostrar novamente. E aqui eu vou digitar um comando em português. Olha só. Escreva um poema sobre gatos. Ele vai fazer o processamento. E pronto. Rapidamente, ele já traz aqui para mim um poema sobre gatos. Aí você tem outras opções aqui que não estão disponíveis em outras inteligências artificiais, como o chat EPT, por exemplo. Olha só. Acessar outros rascunhos. Olha só. Ele traz aqui para mim outras duas opções referentes a esse prompt que eu coloquei aqui embaixo. Então, olha só. Eu tenho aqui o rascunho 1, o rascunho 2 e o rascunho 3. Se eu quiser gerar outros rascunhos, é só clicar aqui nesse botão. E pronto. Automaticamente, ele traz outro poema relacionado a gatos. E mais uma vez, se você vier aqui em acessar outros rascunhos, ele tem mais outras duas opções. O legal disso tudo é que você pode utilizar o Bard para ler o que ele acabou de escrever. Se você clicar aqui nesse botão ouvir... Gatos. Gatos são criaturas misteriosas, com seus olhos grandes e inteligentes. Eles são independentes e brincalhões e sempre estão à procura de uma nova aventura. Viram só que legal? Então, para quem tem algum tipo de deficiência visual, esse recurso é muito interessante. Porque, além de escrever aqui, ele também consegue ler o que está escrito. E isso ajuda bastante para quem tem algum problema de visão. Além disso, se você clicar aqui nesse botão usar o microfone, em vez de digitar o texto, você pode dizer o que você quer que o Bard encontre para você. Eu vou clicar aqui, usar o microfone. Na primeira vez, ele vai pedir permissão para usar o microfone. Eu vou permitir. E agora, eu simplesmente vou ditar o que eu quero que o Bard faça para mim. Escreva o código do jogo da cobrinha em Python. E pronto. Ele já traz aqui o código para mim. E, da mesma forma, se você vier aqui em acessar outros rascunhos, ele traz aqui outras duas opções desse código. Outra vantagem aqui do Bard é que você pode utilizar a integração com o Google para fazer pesquisas diretamente na internet. Então, eu tenho aqui o meu poema sobre gatos. Se eu clicar aqui em pesquisar no Google, ele vai abrir outra aba. E, olha só, ele traz aqui para mim toda a pesquisa do Google relacionada a poemas sobre gatos. Então, você pode integrar esses dois sistemas. Você tem aqui a inteligência artificial do Google, que, por enquanto, ainda não acessa informações em tempo real. Ou seja, tudo que ele traz aqui para você, quando você escreve um prompt aqui embaixo, é baseado na inteligência nos bancos de dados que estão inseridos dentro do Bard. Ele não acessa a internet em tempo real. Caso você queira complementar a sua pesquisa, aí você tem esse botão aqui, pesquisar no Google, porque aí ele vai trazer outros temas relacionados a essa pesquisa que você acabou de fazer, certo? Então, como ele ainda não acessa a internet em tempo real, ele não consegue trazer informações atualizadas, né? Essas informações são inseridas no Bard aos poucos, né? Então, eles vão melhorando essa inteligência artificial e, consequentemente, você não tem acesso a informações em tempo real. Apenas utilizando aqui o pesquisar no Google e aí, sim, você consegue ter essas informações do que está acontecendo, por exemplo, no dia de hoje. Além dessa função, se você clicar aqui no botão compartilhar, você tem alguns recursos bastante interessantes. Se você clicar aqui em compartilhar, olha só, você pode compartilhar a conversa inteira, ou seja, todo esse bate-papo que você teve aqui com a inteligência artificial, você pode exportar clicando aqui em conversa inteira, né? Então, ele não vai exportar apenas essa conversa aqui. Ele vai exportar tudo. Ele traz aqui também um título. Então, se você clicar aqui nesse botão, você pode editar o título. Olha só, eu vou digitar aqui o número 2 e, automaticamente, ele já vai aparecer aqui no meu título. Se você clicar aqui em gerar mais, ele vai utilizar a inteligência artificial para gerar outros títulos relacionados a esse tema aqui de poemas sobre gatos. Olha só, gatos, criaturas misteriosas, independentes e fascinantes. Gatos, criaturas misteriosas e fascinantes. Então, tudo isso baseado na inteligência artificial. Aí, você pode fazer o seguinte. Clicando aqui nesse botão, você vai criar um link público. Vejam só, ele já gerou um link aqui para mim. Aí, você pode compartilhar diretamente no LinkedIn, no Facebook, no Twitter ou no Reddit. Ou, simplesmente, clicar aqui nesse botão, copiar o link e compartilhar com quem você quiser. Caso você tenha pedido para que o BARD gere um código para você, se você clicar aqui em compartilhar, aparecem outras duas opções. Exportar para o Collab, que é o sistema de colaboração do Google, ou exportar para o Replit. Eu, sinceramente, não sei para que o Replit funciona, mas eu acredito que ele possa ser algo relacionado à programação. Então, se você souber, deixa aqui embaixo nos comentários para ajudar as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre o Replit. Certo? Outro recurso bastante interessante, ainda relacionado a esse botão aqui de compartilhar e exportar. Olha só, você pode exportar para documentos do Google. Então, quando você clica aqui, olha só, automaticamente, ele vai criar um Google Docs. Então, quando você clicar aqui, ele já vai trazer aqui um documento com aquele prompt que você pesquisou. Além disso, você também tem a integração direta com o Gmail. Então, clicando aqui nesse botão, rascunho no Gmail, ele também vai criar um rascunho lá no e-mail do Google. Aí, quando você clicar aqui em abrir o Gmail, olha só, ele já traz aqui um rascunho para mim. Aí, aqui, você pode modificar o texto, colocar o destinatário e enviar essa mensagem via e-mail para quem você quiser. Então, é um recurso muito bacana, principalmente se você estiver utilizando o BARD a trabalho, você pode compartilhar, tanto como um Google Docs, tanto pedir para que o BARD faça um rascunho dentro do Gmail e aí você pode mandar esse e-mail para quem você quiser. Então, é mais uma integração aí dessa inteligência artificial com outros aplicativos do Google. Aqui nessa barra superior, se você clicar aqui em atividade no BARD, olha só, ele vai trazer aqui todo um histórico do que você pesquisou aqui dentro do BARD. Olha só que interessante. Aí, aqui, você pode ativar a exclusão automática, excluindo atividades com mais de 18 meses. Aí, aqui no botão Excluir, você tem as opções Excluir o conteúdo da última hora, das últimas 24 horas, de todo um período ou de um intervalo personalizado. Ou você pode simplesmente vir aqui embaixo, clicar aqui nesse botão e excluir esse item de pesquisa. Olha só que bacana. Exclusão concluída. A atividade que você selecionou está sendo permanentemente excluída da sua conta e não será mais vinculada a você. Aí, você pode clicar aqui em Entendi e pronto. A partir desse momento, aquele tema que você pesquisou e que você não quer deixar guardado aqui dentro do histórico, ele já é totalmente apagado. Então, você tem esse recurso aqui de segurança, de privacidade, caso você queira utilizar também. Ah, e um detalhe. Sempre que você quiser começar uma nova conversa, é só clicar aqui no botão de mais, no canto superior esquerdo, e ele já vai criar aqui uma segunda conversa para você. Olha só. Eu sou o BARD, posso colaborar com você usando minha criatividade e disposição para ajudar. Eu tenho algumas limitações e confesso que nem sempre acerto tudo, mas com o seu feedback, eu vou melhorar. Eu vou só escolher essa opção aqui para ficar mais fácil. Me dê dicas de como começar um podcast sobre filmes de heróis. E pronto, ele já traz aqui para mim algumas dicas de como começar um podcast. Então, isso é muito bacana. Caso você esteja aí sem ideias, você pode utilizar a inteligência artificial do Google para te ajudar. Por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Google BARD aqui no Brasil ainda não consegue interpretar imagens, né? Esse recurso já está disponível em inglês, mas aqui no Brasil ele ainda não funciona. Então, você não pode fazer o upload de um arquivo aqui para dentro do BARD, porque senão estaria aparecendo aqui um sinalzinho de mais. Aí você clicaria aqui no sinal de mais, porque aí você poderia fazer o upload de um arquivo de imagem, por exemplo, aqui para dentro do Google BARD e pedir para que ele fizesse uma pesquisa, para que ele descrevesse a imagem. Mas, por enquanto, isso ainda não está disponível, nessa versão brasileira do Google BARD. Com certeza, nas próximas atualizações, eles vão inserir esse recurso. Mas, por enquanto, o BARD aqui no Brasil não consegue interpretar imagens. E aí, gostaram do Google BARD? Será que ele vai incomodar ou superar o chat EPT? Contem para mim o que vocês acham aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, porque se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Então, aproveita esse tempinho agora para escolher assistir um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela, porque, com certeza, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau!